E aí, meu povo, agora vamos ver como é que fabrica a rapadura. Olha que satisfatória. Agora veja, pessoal. Faz rapadura, tem delas da mola e da batida e tem delas da dura. Tá aí, ó, o seu João aí, trabalhando com todo o gosto de gás aí, ó. Fazendo a sua rapadura. O nome aqui chama-se genho, gente. Olha. Olha pra aí. Isso é bom demais, menino. É uma delícia. Olha pra aí. Coisa boa. O processo de fazer rapadura é assim, filha. Maravilha demais, ó. E batendo papo, conversando. O dono do engenho chegando aí, ó. Seu Jeremias. Curta, comenta e compartilha. A produção aqui é grande, de rapadura, pessoal. As três gamelas aqui é cheia, ó. Não para, não. Olha pra aí. Menino, isso é bom demais, ó. Só o nordestino vai entender. Só você que é o nordestino vai entender aí, ó. É bom demais esse negócio, ó. Isso é rapadura. Tem da batida e tem da... Aqui não é batida, né? A batida, ela é mais mole, entendeu? A outra não. É rapadura dura. É dura mesmo. O negócio é forte aqui, ó. Isso aqui, meu amado, pra você comer com farinha, com feijão. Eita, é bom. Isso aqui é um doce maravilhoso. E ainda mais, viu? É frodizico, viu, gente? Vamos comer na rapadura aí. Que é pra ficar forte. Tá aí, ó. Seu João mexendo aí, todo empolgado. E aí, vocês já viram a fabricação de rapadura, gente? Diz aí pra mim. Ó. As gama, ela tá tudo cheia aí, tá vendo? Ó pra aí. Eita, coisa boa, menina. Tem que ter braço forte, viu? Se não tiver braço forte também, aí não tem como trabalhar, não. Tem que ter braço forte pra trabalhar com rapadura, minha irmã. Tem que ter braço forte. E diga aí. E depois, quando eles fazem isso aí, ó. Depois desse sacrifício todo, desse trabalho todo. Eles tem que colocar nas forminhas. E quando eles colocam na forma, aí fica moldada, né? Eles moldam. Espia pra aí. Isso, é bom. Gente, quer ver boa essa rapa aí, ó. Tem a miss que fica aí na gama, ela? Menino. Ela é nesse ponto aí. Hum, medilão, meus beijos. E aí, batendo a rapadura. Olha aí, galera. Rapadura saindo da caixa agora. Ali a batida. Rapadura já no saco. E aqui, descansando. E ali o alfinim. O alfinim tá ali também, descansando. E quem pediu pra ver a rapadura da preta? Olha aí, gente. É uma delícia essa. Isso é muito boa. E outra coisa, viu? Eles fazem também rapadura com amendoim. E é a nova moda, viu? E também, ó, tirando da caixa. Diga aí, meu povo. Isso é bom demais, minha gente. Só sabe o que é bom. Ou é que já comeu. Ou é pra ir. Que coisa linda. Que maravilha. E as abelhas. Gente, que é tanta abelha. E o perigo. Meu Deus. Ui. O medo que a pessoa tem, gente. De as abelhas picar a pessoa. É muita abelha. Porque aí é um engenho, né? E onde tem engenho, geralmente tem abelhas. Olha pra aí. Tão lindas, viu? Maravilhosas essas rapaduras. Olha ali. E aí, gente. Vocês comprariam? Vocês comeriam dessas rapaduras da mamãe? Orando aí, ó. Tá vendo? Elas são da preta. Essas rapaduras. E com amendoim. Essas daí são com amendoim. Eu vou mostrar a vocês que... Olha que é tanta. Agora é muita, viu? É muita. É muita. É muita. É muita. Não para não a produção aí, viu? Não para a produção. Olha pra aí. Essa é com amendoim. Você viu, né? Os pedaços de amendoim nela? Porque agora é a nova moda com amendoim. Um cheiro, meu povo. Mbo. 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 Mbo.